Hétero, orgulho, se pegarmos essas duas palavras vamos ter algo que chamamos de orgulho hétero, mas o que é isso? Nada mais é do que as pessoas com essa sexualidade terem orgulho de serem assim, se você já ouviu essa palavra, também deve ter ouvido. Porque existe o dia do orgulho gay mas não existe o dia do orgulho hétero? Se você já disse isso, eu aqui irei mostrar a razão de não ter e porque nunca terá esse dia. Eu sou o Roi Ash e esse é o meu canal. Bem, antes de tudo vale a pena dizer que essa não é a minha opinião, tudo que eu falar vai se retirado do site gayblog.com, cujo link estará na descrição. Antes de falarmos do orgulho hétero, vamos falar um pouco sobre o orgulho gay, você sabe o que é orgulho gay? Ou orgulho LGBT? E por que tem um dia para comemorar isso? Não é. Mas deixe eu tentar explicar. O orgulho gay é mais uma forma de empoderamento, onde o próprio site fala, abre aspas a ideia da palavra orgulho é ser o contraponto da vergonha, fecha aspas, dando a entender que tem muita pessoas LGBT que tem vergonha de se assumir, mas por que isso? Não é preciso ser um gênio para isso, imaginem você ser gay aos 13 anos. Viver numa família religiosa ou muito tradicional, onde seu pai fala coisas do tipo, meu filho vai descer o rodo nas garotas, esse garoto não vai conseguir se assumir para sua família, e consequentemente, ele pode até nunca se assumir, e o buraco é mais embaixo. Segundo o site, abre aspas a estudos que comprovam que os LGBTs são mais propensos ao uso abusivo de álcool e drogas. Também são mais inclinados a terem depressão, ansiedade e outros transtornos psíquicos, muitas vezes levando-os a tirarem a própria vida, fecha aspas. E como tudo que é bom, pode piorar, abre aspas, além de que as pessoas trans têm expectativa de vida de 35 anos, fecha aspas. É por isso que existe o dia do orgulho gay, porque esse dia serve para todas as pessoas que não são héteros, perceberem que elas podem ser o que querem, e que podem se amarem sem medo nenhum. Esse dia é muito importante para a vida dessas pessoas, a luta pela igualdade ainda não acabou. E como últimos trechos, abre aspas, em um mundo ideal, ninguém precisará ter orgulho de ser o que simplesmente é. Não seria necessário sair do armário, ninguém sofreria bullying, nem perderia oportunidades, e teria os direitos iguais ao dos héteros e cisgêneros. O gay poderia comentar no café da manhã sobre o namorado como a coisa mais comum do mundo. A tia no Natal perguntaria para o gay e os namoradinhos. O menino com 13 anos poderia já ter seu primeiro amor gay, e o pai ficaria muito orgulhoso dele estar namorando um menino, chegando a comentar com os amigos. A mulher trans não seria expulsa de casa e nem seria a decepção de ninguém. A menina lésbica não iria ouvir que precisa de um homem e todos os outros estigmas associados aos LGBTs. E para explicar o porquê não existe o dia do orgulho hétero, abre aspas, o hétero cisgênero não sofre por ser sua orientação sexual e nem identidade de gênero, por isso não é necessário existir o orgulho hétero. O dia em que ser LGBT não for razão para a pessoa sofrer, não será mais necessário se orgulhar de fazer parte do grupo LGBT. Até lá, precisaremos ter orgulho em lutar diariamente para podermos viver nossas vidas, fecha aspas. E esse foi o vídeo, se gostou deixa o like, se querem mais vídeos desse tipo, comentem, e se gostaram do canal, se inscrevam, até mais.